Ai que lindo Ai que lindo Que lindo Eu roçando atrás de tu Tô olhando pra trás sorrindo Sorrindo Ai que lindo Ai que lindo Eu te esfregando a piroca Tô olhando pra mim rindo Ai que lindo Ai que lindo Tu de quarto com a minha Ainda sorrindo Fica de quatro Fica de quatro Que nem cachorrinha Fica de quatro Fica de quatro Que nem cachorrinha Que lindo Fica de quatro assim Que eu te como rindo Que lindo Que lindo Xereca raspadinha Olha só que lindo Minha fica de quatro Que tu vai se dar bem Fica bem gostoso Que tu vai se dar bem Dá uma embolada Que tu vai se dar bem Porque o MC Sarrafalho Vai lá fazer nené Ai que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Teu roçando atrás de tu Tô olhando pra trás sorrindo Sorrindo Ai que lindo Ai que lindo Que lindo eu te esfregando a piroca Tô olhando pra mim rindo Ai que lindo Ai que lindo Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Que nem cachorrinha Fica de quatro Que nem cachorrinha High low 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 § Fica de quarto que tu vai se dar bem Quica bem gostoso que tu vai se dar bem Dá uma embolada que tu vai se dar bem Porque o MC Salafraio vai lá fazer neném A CIDADE NO BRASIL